Troll, eu preciso da sua ajuda Quer ajuda para sair do armário Jorge? Qual é? Tá me estranhando é? Então no que você quer que eu te ajude? Quero que você me ajude a me declarar para a Jane Hum, não sei, te dou 50 reais Agora sim, por 50 reais eu até finjo ser sua esposa por 24 horas Menos Troll, todo mundo já sabe da sua fama Que merda, aquele moleque vive fazendo fofoca e... Epa! Quer dizer, vai me ajudar ou não? Vou sim Você tem sorte Jorge Tenho sorte por quê? Porque eu vou te ensinar minha super cantada secreta infalível Sério? Claro Dá pra anotar em um papel e me dar? Eu sou ruim de memorizar as coisas Que anotaram que, a minha cantada super secreta basta você gritar que ela vem direto aos seus pés Você tá falando sério Troll? Claro que sim Especialmente com a Jane que é cabeça oca Ela não é cabeça oca coisíssima nenhuma Você precisa de um óculos novo Jorge Vai me ensinar a cantada sim ou não? Vou sim, mas quero o meu pagamento adiantado Aqui está Troll Ótimo Agora podemos começar Grito bem alto Jarfar meu amor por tigela como água transparente e xixi de pombo É meio estranho, mas eu decorei Jarfar meu amor por tigela como água transparente e xixi de pombo Azulcilla, 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 azulcilla cheia de amor Azulcilla peixonada E... esquece que a zila idiota também é cabeça oca E agora? Como você vai fazer pra arrumar essa confusão? Muito simples Jorge Vou organizar o seu casamento Volta aqui Troll E devolva meus 50 reais Azulcilla quer abraço Azulcilla, azulcilla, azulcilla Socorro Váááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.